A pequena vila de Sendim, em Miranda de Douro, voltou a realizar a Feira dos Grazes. Com um cartaz repleto de atividades, foi na tenda de exposições que estiveram vários produtores da região. A Feira dos Grazes é uma feira que já remonta há muitos anos. Antes tinha a ver com a venda de animais, a venda de produtos agrícolas. Mas atualmente a feira tem a parte de máquinas agrícolas e há dois anos para cá decidimos fazer estes espetáculos musicais para atualizar a feira. Os produtos são o fumeiro, principalmente, produtos agrícolas, depois o azeite, o vinho, temos a cooperativa do vinho, temos a cooperativa do azeite e temos os produtores locais, tem os produtos expostos na feira. Apesar do mau tempo, os expositores não deixaram de marcar presença e mostraram-se satisfeitos com o certame. É uma empresa de turismo rural, temos também a parte de produtos tradicionais, mas algumas reiras, tratamos mais com o pão com chouriço, que é mais festivais e algumas coisas assim. Está a correr bem, tirando o tempo que está um bocadinho mal, mas as pessoas estão a aderir bem. É o segundo ano neste molde, tenho o primeiro ano e o segundo, maravilha. Pelo segundo ano consecutivo, Sofia Ortega também esteve na feira. O projeto Pitica de Deus nasceu há cerca de 10 anos e usa expressões e vocabulário em mirandês que Sofia aplica em vários objetos. O projeto chama-se Pitica de Deus, que é a joaninha, o bicho, o bichinho em mirandês. É Pitica de Deus. Pego em expressões, em vocabulário mirandês e aplico ao artesanato que faço. Desde jogos didáticos em mirandês, para as crianças aprenderem algumas, neste caso, os animais, o nome dos animais em mirandês, como ímanes, portas-chaves, com palavras em mirandês. É mais uma forma de divulgar e de preservar a língua mirandesa. Há dois anos, a realizar-se nestes moldes, a opinião geral de expositores e visitantes sobre o sertane tem sido positiva. Também é o segundo ano que fazem esta feira. Pronto, acho que também é uma iniciativa que está a começar e que gradualmente vai crescendo. O feedback é bom. Quem tem a noção que é uma feira que está a feira dos produtos aqui, dos expositores, que está a começar. Sabemos que demora algum tempo a ter o sucesso que temos a certeza que vai ter, mas já o feedback que temos até agora é positivo. O ano passado correu muito bem, este ano está dentro das expectativas, também está a correr bem. Quem nos visita, quer das localidades vizinhas, quer do país vizinho também, a mesma situação, ficam satisfeitos e com certeza que para o ano vão voltar. A crescer de forma gradual, todos esperam que a Feira dos Grazes possa continuar a evoluir e a ser um chamariz para trazer mais gente até Sendim.